Oi pessoal, aqui é a Ana. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os livros infantis que eu comprei na Semana do Consumidor da Amazon. Na semana passada eu fiz aqui um unboxing, então o último vídeo aí do canal é o unboxing que eu fiz, onde eu mostrei tudo que eu comprei na Semana do Consumidor. E aí eu falei pra vocês que os livros que eu comprei pra mim, conforme eu for lendo, aí eu trago aqui pra vocês uma resenha, tá? Mas os livros infantis, né, que eu comprei pra minha filha, eu ia fazer um vídeo separado pra mostrar direitinho e falar sobre cada história, tá? Então é o vídeo de hoje, porque ele no unboxing eu não sabia direito como é que era, né? Eu tava abrindo ali, pegando o livro pela primeira vez. Então, vou mostrar pra vocês, então, os livros que eu comprei pra minha filha. O primeiro livro que eu queria mostrar é um livro muito legal, chamado Rinocerontes Não Comem Panquecas. É um livro capa dura, um livro muito bonito. Eu vou deixar os links aqui, tá? Da Amazon, né, desses livros na Amazon. Esse daqui eu comprei por R$28, ele tava em promoção. O preço dele é uns R$50, mas ele caiu lá naquela promoção por R$28, então eu consegui comprar ele. E eu adorei, ele é muito bom. E esse livro é meio que um tapa na cara, assim, de muito pai, de muita mãe, tá? Que às vezes não dá a atenção ou não escuta direito os seus filhos, tá? Eu não sou esse tipo de mãe, porque eu escuto sempre a minha filha. Enfim, mas é um livro muito legal. Vou mostrar aqui pra vocês as ilustrações e falar sobre a história dele. Aqui a gente vai conhecer uma menininha chamada Daisy, que um dia ela tá aqui, ó, tomando café da manhã, comendo as panquequinhas dela. Quando, de repente, na cozinha da casa dela, aparece um rinoceronte. Um rinoceronte enorme, roxo, e vai comer panqueca. Ele começa a comer as panquecas dela também. E daí a Daisy imediatamente sai correndo pra chamar os pais, né? Então, mãe, mãe, tem um, tem um. E a mãe, super ocupada, olha, tá vendo? No notebook, no telefone. A mãe, ah, fala com seu pai, né? Agora não. E aí ela sai correndo, pai, pai, tem um, que não sei o que. E o pai, ó, também tá todo atarefado. Ele também, ah, não tem tempo, agora não dá. Então os pais, eles não escutam. A Daisy não consegue nem falar direito o que tá acontecendo. Eles não dão nem bola, eles estão ocupados com as coisas deles e eles não estão nem aí. Então os dias ali vão se passando e a Daisy vai fazer amizade com o rinoceronte. A Daisy já tá acostumada com esse jeito como os pais tratam ela, sabe? De não dar atenção, de não escutar o que ela fala. Então ela vai assistir televisão com o rinoceronte, ela vai na gangorra, ela vai ficar brincando lá com o rinoceronte e os dias vão passando. Até que um dia o pai percebe que as panquecas acabaram. E aí ele pergunta, quem foi que comeu todas as panquecas? E a Daisy fala, foi o rinoceronte. E novamente ele não acredita, ou ele não... Tem rinoceronte lá, tem rinoceronte na casa dele. E ele não acredita, ah, Daisy, que bobeira rinoceronte, não sei o que. Enfim, e aí o livro vai passando, né? Ela continua ali e tal, conversando com o rinoceronte. O rinoceronte tinha vontade de voltar pra casa dele e tal. Até que um dia, no final de semana ali, os pais resolvem fazer um passeio com a Daisy e levar ela no zoológico. Então, eles vão pro zoológico, vão passear lá no zoológico e tal. Então a família tá lá, vendo os animais do zoológico, tudo de boa. Até que o pai e a mãe, eles encontram um panfleto, um cartaz lá no zoológico, dizendo desaparecido, grande e roxo rinoceronte. E ainda tem uma observação, adora panquecas. E daí, nesse momento em que eles veem que existe um rinoceronte grande, roxo, que come panquecas, eles percebem que a Daisy estava falando a verdade o tempo todo, que existe, que ele tá lá. Então eles saem correndo pra casa. E quando eles chegam em casa, olha lá o rinoceronte. Bem de boa, assistindo televisão, comendo panquecas, super de boa lá. Então eles acreditam, né? E aí vai ter toda uma continuação aqui, que eles vão, ó, tentar levar o rinoceronte de volta pra casa. Mas eles não querem, o rinoceronte não quer voltar pro zoológico. Ele quer ir pra casa dele e tal. Então vai ter aqui toda uma cena em que eles vão, né, acabar mandando o rinoceronte de volta lá pra onde ele mora. Enfim. E aí, no final da história, que é muito bonitinho, é quando os pais passam, então, a escutar a Daisy. Eles prometem que a partir dali eles vão, de fato, escutar ela, escutar o que ela tem. Então eles sentam pra conversar, pra perguntar como é que foi o dia. À noite também, ó, a mãe bota a Daisy na cama. E daí a mãe pergunta, existe algo mais que você queira nos contar, Daisy? Sabe? Então, os pais aprendem ali a ouvir a criança, a perguntar como foi o dia, a escutar o que a criança tem pra dizer. Porque eles não eram, né? Então, assim, e a gente sabe que tem muito pai, muita mãe, que acaba sendo assim. É tanta coisa, correria do dia a dia, trabalho, as coisas de casa, às vezes até ficar no celular e tal, e acaba não dando atenção, não escutando o que a criança tá dizendo. Então é um livro bem legal, é bem divertido, porque é um rinoceronte roxo, né, comendo panquecas. Mas eu gostei bastante dessa história aqui. O próximo livro que eu comprei é muito engraçado, gente. É muito engraçado, que é esse daqui, ó. Da pequena tolpeira, que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela. Então, gente, esse aqui é um livro que não é capa dura, tá? Ele é bem molinho, mas é muito divertido. E a folha dele é bem legal também. E as tolpeiras, né, elas vivem num buraco na terra, né? Então, um dia a tolpeira tá acordando, ela saura, que ela bota a cabeça pra fora, assim. Olha o que que acontece. Cai um cocô na cabeça dela. Olha lá. E aí ela fica. Mas onde é que estamos? Gritou a pequena tolpeira. Quem fez cocô na minha cabeça? E daí ela começa a perguntar pra todos os animais ali se foi eles. Então, ela encontra uma pomba. E daí ela pergunta. Foi você que fez cocô na minha cabeça? E aí a pomba responde. Eu? Imagine. O meu é assim, ó. E faz. E daí ele vai mostrar, ó. Olha lá. Da pomba é assim. Aí ele vai falar que é um borrão branco e aguado e tal. E aí ela vai perguntando pra todo mundo. Ela pergunta pro cavalo. Foi você, cavalo, que fez cocô na minha cabeça? Ele, não. Porque o meu é assim, ó. Aí ele... E aí o livro vai mostrando como que é o cocô de todos os animais. Olha lá. Do coelho. Foi você, coelho. Não. O meu é assim, ó. Olha lá. E aí fez ali. Enfim. E aí vai. Tem a vaca, a cabra, o porco. Vai passando, ó. O porco. Tá vendo? E aí vai mostrando. Enfim. Até que ela vai precisar pedir ajuda pra especialistas. Se ela quer descobrir quem foi que fez cocô na cabeça dela, ela vai ter que precisar de especialistas. Quem seriam eles? As moscas, claro. Porque as moscas, elas posam em todos os cocôzinhos por aí, né? Então, elas sabem a que ser cada um pertence. Então, ó. As moscas vão lá na cabeça dela, no cocô que tá na cabeça dela, dá uma experimentada ali. Ah, não há dúvida. Já sabemos quem foi. E eu não vou falar quem foi, gente. Não vou falar quem foi. E nem o que a topeira vai fazer ele pra se vingar disso daí, né? Pra... Ah, né? Gente, é muito engraçado. É muito engraçado, sabe? Se você tem uma criança, compra esse livro aqui, porque com certeza ela vai rir muito, ela vai gostar muito. Porque é muito engraçado esse livro aqui. E aí, o outro livro que eu comprei, tem mais de três só. Esse aqui é o Clássicos das Virtudes, que é os clássicos dos contos de fada, tá? E esse aqui é bem legal, ele é capa dura e a capa é almofadada, sabe? Ela é bem acolchoada, sei lá. Ela é fofinha, né? Mas as páginas não são tão bonitinhas assim. As páginas são bem simples, olha. É uma página... Tá vendo? Aqui tem o índice, ó. Ai, meu Deus. É uma página simples, tá? E aí, são contos de fada. E aí, sempre vai assim, ó. Por exemplo, a primeira aqui. É a Bela e a Fera. Vai falar sobre amor. Então, traz a palavra aqui. Aqui traz sempre uma frase. No caso aqui, ó. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E aqui embaixo, ainda tem falando sobre onde essa história surgiu, né? Foi lá em 1740 e tal. Enfim, sobre uma história. E aí, ela vai começar. E ele vai contar, então, a história da Bela e a Fera. E no final, quando termina a história... Deixa eu deixar aqui a página. Aí, ela ainda dá um... Ah, uma frase aqui sobre o que a história foi. Então, ó. Vou ler só essa aqui. Essa história nos mostra que Bela mostrou amor pelo seu pai. E pela Fera triste, tratando-o com respeito. E como sempre acontece, o amor venceu todas as barreiras e trouxe um final feliz. Enfim. E aí, aqui, a outra é a Bela adormecida. Aí, aqui, vai falar sobre gratidão. Aí, também tem uma frase ali. Vai ter a história. E no final, vai ter ali, também, um ensinamento. Ou uma frase, dizendo, né? O que que... Sobre o que que foi, né? Ó. Aqui, a história e tal. Enfim. E aí, tá dando difícil pra mostrar, né? Mas não vou mostrar todas, não. A próxima é a Branca de Neve, que vai falar sobre bondade. Aí, tem a frase ali. Enfim. E aí, tem todos, gente. Tem todos aqui. Deixa eu pular aqui pra vocês verem. Tem Patinho Feio. Patinho Feio. Deixa eu achar aqui o início do Patinho Feio. Patinho Feio. Vai falar sobre persistência. E aí, tem... Deixa eu ver quem mais aqui que tem. Ai, gente. Enfim. Eu achei bem legal. E eu tô nessa vibe aqui de contar essas histórias clássicas, assim, pra minha filha. O Pinóquio vai falar sobre honestidade, né? Que não é pra mentir. Enfim. Tem vários aqui. Então, são essas histórias clássicas dos contos de fato. Tá bem legal. E aí, outro que tem também essa vibe, que é esse daqui. Minhas Fábulas de Isopo. Também tava bem barato. Acho que foi 35 reais. Também é capa dura, não é calchoada. Essa aqui é a folha bem melhor do que aquela ali. É uma folha bem, assim, legal. E aqui são as Fábulas de Isopo, tá? Então, tem isso aqui. Então, tem, né? A Lebra Tartarugo, o Cachorro e o Osso, o Lobo e o Burro, o Rato da Cidade e o Rato do Campo. Enfim. Tem vários aqui. E no final, ó. Por exemplo, aqui, ó. O Leão e o Ratinho. Aí, olha só. As ilustrações são bem bonitas, tá? E aí, no final, sempre tem aquela moral da história. Que mais vale a generosidade e o caráter do que a força. Aí vem a Lebre e a Tartaruga. Aí tem aqui também. Bem legal, tá? Ó. Tem as ilustrações. Super bonitinho. E aí, no final, tem aqui a moral da história, né? Que é a rapidez não é tudo. Há muitas outras formas de vencer. Enfim. Aí vem o outro aqui, ó. Esse aqui é o cachorro e o osso. Enfim. É bem legal, gente. Ele é bem grande. Vem bastante fábulas. É... E é muito legal. Eu gostei muito. Enfim, gente. Eu super indico. Eu tô nessa vibe aí desse tipo de livro também pra minha filha. E por último que eu comprei. Foi um livrinho da Turma da Mônica. Que vem com os dedoches. Gente, a minha... Vem com os dedoches. A minha filha tem os dedoches da Galinha Pintadinha, né? E aí... Que são cinco lá da Galinha Pintadinha. Esse aqui da Mônica vem quatro personagens. A minha filha tá revoltadíssima porque ela quer o quê? Ela fica perguntando cadê o outro, mamãe? Porque são cinco dedos e só vem quatro dedoches. Falei, minha filha, isso aí só tem quatro. Porque o da Galinha Pintadinha que ela tem são cinco. Enfim. Isso aqui só vem quatro. Eu também não sei por quê, né? Mas enfim. Aí vem os dedoches. E o livrinho da Mônica é bem simples, gente. É meio que uma introdução, tá? Aqui a gente vai ser apresentado aos personagens. A Mônica, a Magali, aos bichinhos, né? O Sansão ali, o gatinho da Magali. Vai falar que as duas são amigas. É uma introdução mesmo. Se a sua criança ainda não começou a ler esse vizinho da Mônica, isso aqui é legal porque vai apresentando os personagens. Vai mostrar aqui que o Cascão tem medo de água. Que o Cebolinha adora ficar fazendo planos com a Mônica. E aí a Mônica sempre, ó, ele adora fazer, dar nó no coelhinho da Mônica. E a Mônica sempre dá umas coelhadas nele. E no final eles se fazem as pazes e tá tudo bem. Dali de pouco eles são uma turminha muito feliz. Eu achei bem legal. A minha filha ainda não lê gibizinho. Ela não lê nada porque ela não sabe ler, né, gente? Mas eu nunca li gibi pra ela. Então ela não conhece exatamente a Mônica. Ela conhece só de brinquedos. Eu acho bem legal uma introdução. Porque vai apresentando os personagens e as características de cada um deles. E eu gostei bastante. Bom, então foi isso. Essas foram as minhas comprinhas de livros infantis na semana do Consumidor da Amos. Eu vou deixar todos os links aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.